Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora aqui na tela da RBA TV. Confira o que destacamos para você. Sistemas agroflorestais, vamos falar da produção sustentável nos cultivos agrícolas. Cerca de 1.500 pessoas participam da festa em homenagem aos agricultores em Ibirama. No Vale Oeste, em Rio do Campo, Festa das Origens e do Colono, apresenta desfile típico e tratoraço, que reuniram mais de mil participantes. Vamos falar das vantagens da ordenha robotizada, que tira leite das vacas enquanto a família dorme. Se aproxiga no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Patrocínio Agropecuária Zecão. Qualidade e tradição. DR Drones. Concessionária autorizada DJI Agriculture ADS para o Alto Vale. Facilite seu crédito rural com a equipe da Crescer Bem de Itaió e região. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais. A nossa equipe foi até Salete para mostrar como a cooperativa tem ajudado muita gente, muitos agricultores a realizar seus sonhos. O seu aldérico tem 90 anos de idade e uma alegria que contagia quem está perto. Ele teve uma vida bastante participativa na comunidade e foi um dos fundadores do Cicobi em Salete. Por isso sabe bem da importância da cooperativa para os moradores do município. Quando você criou, começou a levar o cafezinho para o pai, quando eu comprou o terreno. E daí lutamos com o tio lá da escola, fez uma forcinha menor para nós. Fazia parte, porque os apelhavam juntos, né? Então era para frente e para trás, trouxa a vida. A gente tinha orgulho de ter conseguido. Quanto a cravil, quanto a cifóbica. É cada vez mais, mais crescer. E se o exemplo vem de casa, os netos do seu aldérico aprenderam bem. O Jean, por exemplo, é agricultor em Salete e também um cooperado do Cicobi. Ele conta que essa parceria tem ajudado bastante o homem do campo. Trabalhamos aqui na propriedade. O meu serviço é acompanhamento, manutenção, mineralização do gado, saúde, né? Toda a parte sanitária também, né? Meu avô foi um dos fundadores, né? Na época do crédito, cravil, acho que era, né? No início de tudo. Sempre vinha comentando, impulsionando. E também a cooperativa do Cicobi foi uma das primeiras que abriu em Salete, né? E a gente já se abriu conta, se cadastrou na cooperativa e fomos trabalhando. Ela tem umas linhas de crédito, custeio, taxa de juros bem atrativas, seguro da propriedade. A gente até teve um sinistro aí anos anteriores, acabou usando, fomos muito bem atendidos. E a cooperativa, ela impulsiona, ajuda a nós do campo. Também conseguir manter a propriedade, conseguir recursos para oportunidades, negócios que vêm aparecendo no dia a dia. Já o Gilson tem uma empresa em Itaió. E assim como o irmão, é um cooperado do Cicobi. Atuamos toda a parte de licenciamento ambiental, topografia, também parte de projetos aí, nessa linha, nesse segmento. Todos os negócios, iniciamos popularmente falando, éramos fracos, né? Então, esse apoio financeiro, esse auxílio, com certeza nos propicia para alcançarmos aquilo que buscamos. E também condições de trabalho, de atendimento, estrutura, ferramentas, né? Nisso todo, a cooperativa sempre auxiliou, esteve disposta. O diferencial, nós buscamos soluções. Nós prestamos atendimento aos clientes. Também prestamos soluções a nossos clientes. Então, a cooperativa tem esse diferencial desse atendimento, não exclusivo, mas customizado, onde facilita e agiliza essa solução, né? Em Salete, é fácil encontrar histórias que se cruzam com a criação do Cicobi no município. O Anderson, por exemplo, tem um mercado hoje em Salete, que foi comprado dos pais, do Jean e do Gilson. Por isso, ele também sabe há bastante tempo a importância de ter a cooperativa como parceira. Fazem 12 anos que a gente comprou o mercado do Sr. Gentil, Tankela e família, né? Na época, a conta que era do mercado, conta do Cicobi, né? E através dessa conta que o Sr. Gentil e a família tinham, como já tinham um bom relacionamento, a gente conseguiu financiar a compra do mercado. Nós financiamos com a própria conta que o mercado tinha, a aquisição. E pagamos aquele financiamento, fizemos outros, fizemos para ampliação, fizemos para reforma. O Cicobi sempre foi parceiro, né? E com certeza vai continuar sendo, porque a gente tem muitos projetos ainda para o futuro, né? Tanto para o mercado, quanto para a padaria, né? Vem ajudando desde a época quando compramos o mercado. E com certeza os outros sonhos que tem, que ainda não foram realizados, vai ajudar também. E são histórias como essas que mostram a importância do Cicobi para a região do Alto Vale. Afinal, são 35 anos fazendo parte da vida de muita gente. Além de você trabalhar como se fosse com um banco, mas você ajuda a crescer o seu lado capital, o tal do capital social, né? Então você está trabalhando, mas você faz parte daquele crescimento. A cooperativa cresce, você cresce junto. Há 12 anos, quando nós compramos o mercado, a gente iniciou essa parceria com o Cicobi, né? Foi a primeira conta que a gente teve com o Cicobi, foi essa que era do mercado. Hoje a gente tem conta pessoal e tem contas de outra empresa, né? E essa parceria que vem desde lá, a gente pretende que aumente e que continue por muitos e muitos anos, né? É uma família da gente, na vontade de vir embora. A gente seria seguro. Com atendimento, os parceiros visitam via telefone também, a qualquer dúvida, entram em contato, são muito bem atenciosos. É o que a gente precisa, atenção também, tirar dúvida. E, claro, trocar ideia para sim criar uma parceria, um vínculo, para nós conseguir também, de cada dia que passa, estar se estruturando, fortalecendo e crescendo com mais segurança. Seja no beneficiamento, seja no setor primário, na agricultura, que eu vejo esse Cicobi muito forte também. Então contribui num todo, diretamente e indiretamente, para o desenvolvimento da município, comunidades. Lembrei de 15 anos atrás, hoje já passa de 10. Então daqui a 35 anos, imagina a evolução. Com certeza estaremos aí para ver e tomar, para comemorar junto, né? E a Secretaria de Agricultura de Trombudo Central fará a coleta de embalagens vazias de agrotóxicos no dia 22 deste mês, 22 de agosto. Os agricultores devem levar as embalagens devidamente limpas, com o fundo furado e as tampas separadas, nos locais e horários indicados pelo município. Rio do Campo realizou a Festa das Origens e do Colono, com atividades culturais, shows e diversas atrações para toda a família. Um dos pontos altos da festa foi o desfile típico e o tratoraço, que reuniram mais de mil participantes. A realeza da 12ª Festa das Origens e do Colono abriu o desfile. As meninas vieram neste Ford A de 1929. Foram seguidas pela fanfarra municipal e pelo grupo que representou os índios, os primeiros moradores desta terra. Depois vieram os tropeiros e a homenagem aos primeiros colonizadores. Eu sempre falo que o desfile é a coroação da festa, né? Realmente Rio do Campo é diferenciado nessa questão, porque nós temos aí quatro origens muito bem distribuídas no município. O desfile típico presta uma homenagem às principais etnias que formam a base do município. Brasileira, italiana, alemã e polonesa. O grupo da família Weber, por exemplo, contou com mais de 80 participantes. Com certeza é muito gratificante, esse é o terceiro ano que a gente participa, então a gente fica muito feliz em poder participar. O primeiro a desfilar foi o Bloco da Origem Brasileira. Eles trouxeram referências às tradições culturais dos colonizadores, ao futebol e aos bailes, onde a comunidade comemorava o trabalho realizado. Claro que não poderia faltar o samba. E em seguida foi a vez do desfile da Origem Italiana, que trouxe para a rua Casa da Nona, onde não falta alegria e a polenta está sempre no fogão. Também teve uma maria fumaça passando por aqui e o público recebeu queijo, salame e vinho para experimentar. E além dos próprios rio-campenses, muita gente veio de fora para participar do desfile. Aqui atrás, por exemplo, o pessoal da Polentopeia, lá de Ascurra. A turma da Krieger House de Trombudo Central desembarcou cedinho aqui em Rio do Campo para participar da festa. É malusto e nunca traure. Sempre alegre e nunca triste. Essa é a mensagem, esse é o espírito que nós pensamos em trazer de Trombudo Central para Rio do Campo. Eles estiveram no terceiro bloco que desfilou no sábado. A origem alemã trouxe a tradição do chope com direito a um barril enorme. Teve um carro da bolacha e distribuição de uma iguaria muito alemã, a cuca. Não faltou diversão e muita música. O desfile típico terminou com a origem polonesa, que representou a luta dos imigrantes, a tradição da erva mate e os aspectos culturais desse povo. Mas a festa não terminou por aí. O desfile deu lugar ao grande tratoraço. A família Killcamp trouxe relíquias do campo e prestou uma homenagem. Para representar os agricultores. Ansiosos já para chegar a esse dia. A gente já participou de outras vezes, mas essa vez, bastante ansiedade para chegar a esse momento. A gente trouxe desde a primeira máquina que o meu avô, junto com o meu bisavô, compraram. Ele é um ano 74. A 12ª Festa das Origens e do Colono movimentou o Rio do Campo durante quatro dias de programação intensa, com atividades culturais, shows e muito mais. Quem veio, gostou do que viu. Sou, festa, todo mundo bebendo, todo mundo dançando. A criançada comendo bolacha pintada que a gente vai entregar. Isso é alegria. E veja a seguir, sistemas agroflorestais. Vamos falar da produção sustentável nos cultivos agrícolas. Patrocínio, se crede, construir juntos uma sociedade mais próspera. E agora você vai conhecer o Alexandre Reiche, o jovem agricultor e empreendedor de Joinville, que se dedica aos sistemas agroflorestais. A agrofloresta é uma forma de uso e ocupação da terra, em que há o manejo de árvores, arbustos ou pastagens, em associação com algumas culturas agrícolas. O foco é a produção sustentável nos cultivos. O agro na minha vida é o equilíbrio entre a produção e a preservação. Eu acho que se esses dois pontos estiverem unidos, a gente tem um futuro pela frente. A gente tem como impactar a sociedade de maneira positiva, sem ter que destruir a natureza. Meu nome é Alexandre Reiche, eu tenho 36 anos, eu sou engenheiro agrônomo e produtor rural. O foco da nossa propriedade são os sistemas agroflorestais. Nós estamos inseridos no município de Joinville, Santa Catarina, na comunidade do Rio do Júlio. Os sistemas agroflorestais são uma maneira de a gente misturar os sistemas agrícolas com a natureza, basicamente. Então, como a gente vai colocar as plantas cultiváveis dos sistemas agrícolas dentro da floresta? Ou como a gente vai ter árvores dentro dos sistemas agrícolas? E como casar esses dois sistemas, digamos, ou esses dois mundos diferentes, que podem ser perfeitamente integrados? Um dos grandes benefícios dos sistemas agroflorestais é simular o ambiente de origem da planta, ou seja, no ecossistema de onde ela é original, se é dentro de uma floresta, ou dentro de uma savana, ou dentro de um cerrado. Como a gente coloca ela dentro de um sistema em que outras plantas vão fazer a função de protegê-la para que o sistema seja biodiverso e consiga se autossustentar, para que ele consiga caminhar com as próprias pernas sem que a gente tenha que se intrometer dentro desse sistema, seja com a inserção de agrotóxicos, de qualquer tipo de produto que vá agredir o meio ambiente. O nosso objetivo aqui é trazer a natureza como a nossa aliada e não separar a natureza do cultivo agrícola. Os nossos sistemas agroflorestais são sistemas que partem do pressuposto de ser um sistema regenerativo. Para ser um sistema regenerativo, a gente faz com que o ambiente que a gente está entrando, quando a gente sair desse ambiente, ele esteja melhor do que quando a gente chegou. Então a gente precisa fazer com que essa biodiversidade esteja cada vez mais diversa. E como é que a gente faz isso? Introduzindo diversas espécies no local onde elas devem ser inseridas. Não adianta a gente colocar espécies aleatórias. As espécies colocadas dentro desses sistemas têm que ser pensadas para que elas estejam em um ambiente que favoreça o desenvolvimento delas. Na nossa propriedade, a gente trabalha basicamente com apicultura, com cogumelo shiitake e com a regeneração de áreas degradadas junto com produção agrícola. Ou seja, dentro desses sistemas, a gente pode encontrar desde erva mate até araçá vermelho. A gente tem diversas espécies e cada uma no seu local mais adequado. E dentro desses sistemas, a gente pode encontrar espécies nativas que estão regenerando aquele ambiente, que estão restaurando uma PP, e espécies produtivas. No caso de um desses sistemas, a gente vai encontrar erva mate. Em outros sistemas, a gente vai encontrar espécies que são voltadas para beneficiamento dentro da propriedade rural. Ou seja, para geleias ou para qualquer outra coisa que seja o passo adiante depois da colheita dessa espécie. Então, dentro desses cultivos, as abelhas vão polinizar as flores desses cultivos, os cogumelos vão estar na sombra dessa floresta produzindo também, e as árvores vão estar sendo beneficiadas por todos esses sistemas. Então, é uma maneira de a gente conseguir, dentro da propriedade rural, integrar todos esses sistemas para que seja tudo uma coisa só, para que seja tudo uma grande floresta. O município de Joinville é um município que cresce muito em turismo rural, tem crescido muito, e a gente faz parte de uma associação de turismo rural que tem dado esse suporte para a gente. Enxergando isso, a gente quis trazer uma maneira para que o turista possa ouvir da gente essa história que a gente está contando. O turista que vem aqui, além de ele escutar a história da casa, a história da propriedade, ele também vai estar caminhando pelos cultivos, ele vai entender o que são os sistemas agroflorestais, o que é a apicultura, o que é a produção de cogumelos. E a gente, estando aqui, a gente pode contar para ele com muito mais propriedade o que significa tudo isso. Eu sou o Alexandre, e tudo isso que eu contei para vocês é o que o agro representa na minha vida. E agora a gente traz as novidades da geração Hyundai, olha só! Fala pessoal, tudo certo? Agosto chegou e a gente trouxe mais uma super novidade. A Hyundai disponibilizou mais uma versão do queridinho do Brasil, o HB20 Platinum Safety, com mais segurança para você e toda a sua família. Não é isso mesmo, Rodrigo? É isso aí pessoal, mais um modelo do HB20 agora para você que está procurando segurança, esse vai ser o modelo certo para você. O carro vai contar com frenagem autônoma, assistente de centralização e permanência em faixa, seis airbags, então é um carro completasso para você que está querendo o quesito de segurança para você e para a sua família. Então, corre aqui para a geração Hyundai e vem conferir essa super novidade. Aqui na Alameda Restri, anulamos 1595, você vai ter uma experiência diferenciada de atendimento e vai conhecer toda a linha da Hyundai com 5 anos de garantia. Então, corre para cá, né Murilo? É isso aí pessoal, então se quiser só falar com a gente por telefone, nosso telefone, então vocês já sabem, é o 3411 0700. Vem para cá pessoal, vamos aproveitar! E o presidente Etúlio realizou a Festa do Agricultor neste ano. O evento foi realizado na comunidade de Santa Rosa. Para começar a festa, foi realizado o tradicional desfile de máquinas agrícolas. O seu Eduardo e a dona Verônica participaram do desfile. Para eles, essa é uma forma de lembrar a importância dos agricultores para o município. Nós sempre participamos, né? A gente foi convidada e está aqui para participar. E vale a pena, porque daí é valorizado o colombo, né? Eu acho muito bom, muito bonito. Vale a pena, é muito importante. Ó, isso aí é uma parte que é para o desenvolvimento, para todo mundo ver o desenvolvimento da comunidade e das outras comunidades também, né? É muito valioso dentro da nossa comunidade. A Festa do Colombo, a agricultura, mostra que a agricultura ainda tem valor. Os agricultores também receberam mudas frutíferas. Sim, é muito importante para valorizar todas as comunidades. É feito cada ano em uma comunidade, né? O ano que vem vai ser na comunidade da Papanduva. Então, todo agricultor do nosso município é valorizado por igual. São 13 associações de agricultores e todo ano uma associação diferente promove a festa. Em parceria com o município, né? A prefeitura arca com a despesa do almoço e o demais é a organização da associação. E essa vez, coube a Associação de Agricultores da Santa Rosa fazer esse trabalho de organizar e também convidar o povo para vir aqui nesse dia do agricultor, que merece, merece comemorar muito, né? A nossa agricultura representa 34% do nosso movimento econômico e é oriundo da agricultura. Depois da palestra, os agricultores aqui de Presidente de Etúlio receberam de graça um almoço aqui na comunidade da Santa Rosa. O almoço para mais de mil pessoas foi feito por voluntários da comunidade. Mais de 20 pessoas, né? Porque são associados da Associação dos Agricultores da Santa Rosa, que estão trabalhando aqui. Como maridos e esposas, nós fizemos parte da comunidade e nós temos a obrigação de ajudar todo mundo, né? Somos bem unidos para isso. Mas é para mostrar como é que a comunidade se desenvolve e para lá nos mostrar nossos nomes também, né? Nós também comparto Presidente de Etúlio. Segundo o prefeito, o evento mostra a força da agricultura de Presidente de Etúlio. Sem sobra de dúvida, para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje na Santa Rosa participando do tradicional desfile da festa do agricultor, do dia do agricultor. Então nós estamos aqui, o município é parceiro sempre nessa data. Hoje é a administração estar aqui prestigiando o evento e o dia do nosso agricultor. dar esse suporte para ele, saber que a administração é parceira, né? Pelo que ele contribui com o município. Então, gratidão ao nosso agricultor. E daqui a pouco você confere aqui no programa Agricultura Alto Vale. Vamos falar das vantagens da ordenha robotizada, que tira leite das vacas enquanto a família dorme. E cerca de 1.500 pessoas passaram pelo Centro de Eventos de Ibirama na festa em homenagem aos agricultores. Ao todo, 62 veículos entre tratores, microtratores e outros implementos agrícolas desfilaram pelas ruas de Ibirama. No Tratoraço, para comemorar o Dia do Agricultor e do Motorista. Eles seguiram para o Centro de Eventos Manuel Marquete, onde foi servido o almoço gratuito e realizada uma tarde dançante, com as bandas Paixão Nacional e Viu Seu Pause Banda. É comemorar o Dia do Agricultor. É comemorar o Dia do Colono, o Dia do Motorista. Quem planta, colhe. Quem colhe precisa do transporte para poder levar as nossas mesas. A agricultura aqui em Ibirama representa 8% da nossa economia local, o que destaca aí a relevância dessa atividade econômica da nossa cidade. A gente agradece as associações de atiradores do Ribeirão Selim e Rafael 2, que estão aí se esforçando para dar o seu melhor e fazer desse Dia do Agricultor em um grande dia. Jovem agricultor, o Alexandre teve a missão de abrir o Tratoraço, transportando a realeza do Vainats Market, o mercado de Natal de Ibirama, a princesa da Agrovale e demais autoridades presentes na festa. É um prazer imenso, bem legal. Vim assim já cedo de manhã, saí no desfile, abri o desfile na verdade, com as realezas mais cargos que tinha em cima da careta também. Foi bem legal para nós. A data é deles, que a gente trabalha o ano todo para receber eles com muito carinho. Festa do Agricultor de Ibirama deste ano é uma realização entre duas associações de atiradores, do Rio Selim e do Rafael 2, com patrocínio da Prefeitura e de cooperativas. O almoço começou a ser preparado durante a madrugada e contou com a ajuda de dezenas de voluntários. Temos aí envolvidos no trabalho em torno de 35 a 40 pessoas, somando as duas entidades, a Associação de Atiradores do Rafael e do Rio Selim. Gostaria de deixar um abraço e um forte abraço a todos os colonos e motoristas que estão aqui presentes e do Brasil inteiro. De acordo com a organização do evento, cerca de 1.500 pessoas passaram pelo centro de eventos no sábado. Hoje é um dia tão importante, porque eles se lembram do agricultor, para nós estarmos juntos aqui todos, com um almoço, uma comida boa. E a gente se encontrar com todos os amigos e muita gente, muitos amigos. Todos os nossos agricultores que participaram foram os grandes parceiros do nosso grande tratoraço, do nosso desfile e todas as instituições financeiras que deram o aporte financeiro, subsidiando o pagamento, o almoço aos nossos produtores, nossos agricultores. São duas, vamos dizer, dois cargos que carregam o nosso país, o colono e o motorista. Então, os nossos parabéns é para eles e tenham um ano muito próspero para todos eles. Em algumas propriedades leiteiras do Alto Vale, o trabalho de ordenha, que envolvia toda a família, deu lugar aos robôs. A tecnologia trouxe muito mais praticidade e garante melhor controle do rebanho. Quem lida com gado leiteiro é acostumado a acordar ainda na madrugada para iniciar a ordenha. Mas, em algumas propriedades do Alto Vale, isso ficou no passado, porque agora quem faz o trabalho é o robô. Por incrível que pareça, o produtor não precisa mais intervir em nada. A máquina faz tudo sozinha, inclusive a higienização dos tetos, pré e pós-ordenha. As teteiras são encaixadas de forma automática também e a vaca fica no local até terminar o processo. Essa tecnologia, que parecia tão distante, mudou a realidade da família Berkenbrock, que trabalha com leite há quatro gerações na localidade de Santa Luzia, em Rio do Oeste. Eles têm 135 vacas em lactação, de um total de 150. Instalaram dois robôs e aguardam a chegada do terceiro. A gente decidiu investir nesse sistema por causa da mão de obra e os benefícios que ele traz. Como a família fazia três ordenhas diárias, o trabalho muitas vezes começava às quatro horas da madrugada e se estendia até às onze horas da noite. Hoje, tudo mudou. Como o sistema aqui funciona 24 horas, enquanto a família dorme, os robôs ordenham as vacas. Esse robô da Lely é um robô de fluxo livre. Ela vem quando ela quer, ela vem ordenar quando ela sente vontade, ela vai comer quando ela sente vontade e ela fica totalmente livre para fazer o que ela quer. Para nós, a vida mudou, não acordar mais tão cedo e tudo. E aqui a rotina mudou totalmente, só que o serviço, vamos dizer, continua. Só que é outro tipo. Agora a gente tem mais tempo para cuidar das terneirinhas, das novilhas, tudo. A produção do rebanho dos Berkenbrock gira em torno de 4.500 litros de leite por dia. Os animais são criados no sistema de confinamento há uns cinco anos. Já a ordenha robotizada é recente, começou há poucos meses. As vacas demoraram algumas semanas para se adequarem à mudança, mas hoje até o comportamento delas mudou. Elas ficaram, vamos dizer, bem mais mansa, porque tinha vezes que a gente tocava elas lá para a sala de ordenha. Às vezes elas não queriam ir, né? Daí a gente sabe que tinha que obrigar elas a ir, né? Agora tu entra ali dentro, tem que cuidar que aquelas vacas vêm e te dão uma cabeçada e querem se esfregar na gente, fazer carinho, tudo assim. Elas ficaram bem mais dócil, né? Do que elas eram, né? Bem mais. Mudou tudo para vocês, para elas? Sim, mudou para nós e mudou o conforto para elas também, né? E tirar leite é só uma das funções do robô. Como as vacas têm um chip na coleira, o sistema detecta todas as informações de cada uma delas, faz um mapeamento completo do rebanho e o produtor acompanha tudo em tempo real, na tela do computador. Umas duas vezes por dia tu abre o computador e tu vê todas as vacas que... Se tem vaca com problema, se tem vaca em cio, se tem vaca que não entrou. É bem simples o sistema para acessar. Tem suspeita de mastite, o robô ele aponta também? Sim, a mastite ele chega a pegar até dois dias antes que o cara chegava a visualizar, né? Se a gente quer saber o número da vaca, 280, por exemplo, quer saber quanto leite ela deu hoje, ele vai dizer. Quando está tudo lá, né? O leite que ela deu ontem, o leite, se ela está com algum problema, tudo ela dá, né? É uma coisa... é muito melhor o que ele dá do que só tirar o leite, né? Porque lá na outra ordem a gente tirava o leite, tinha que ser tudo no olhômetro, né? Tinha que ser muito, ficar muito de olho nas vacas, né? Agora toda a informação ela vem com mais precisão. Sim, tudo mostra por causa da ruminação, né? Se baixa o levanta, ele já indica, né? Se ela... qualquer coisa, febre, tudo, né? Hoje, o cara pensar como era antigamente e hoje, o cara tem muito mais dado, tu consegue planejar melhor, tu consegue ver a vaca que está te dando resultado, a vaca que não está te dando lucro, o cara consegue ter uma gestão bem mais completa da propriedade. A família é associada à Cravil e recebe assistência técnica e orientações para melhorar o desempenho do rebanho. Com o sistema robotizado, foi preciso alterar a dieta dos animais. Hoje, as vacas recebem dois tipos de ração, formulados especialmente para a propriedade. Uma ração vai no robô, que é uma ração bem mais atrativa, né? Para chamar a vaca para ser ordenhada e que ela é alta energia, basicamente energética, né? A gente diz, e tem um outro tipo de ração que vai na pista, que ela tem os minerais e a parte proteica da dieta, né? O novo sistema tem ajudado a melhorar todos os índices do rebanho, inclusive o potencial reprodutivo. A reprodução e a nutrição e a qualidade do leite, elas andam todas atreladas, né? Então, assim, melhorando a qualidade da dieta dos animais, ele vai influenciar na saúde, né? No caso, vai aumentar a produção de leite, vai fazer a vaca ter o ciclo estral dela, que é, no caso, a parte reprodutiva dela vai funcionar melhor. A média de produção aumentou, né? O intervalo entre partos também, ele diminuiu. Então, a CCS, que é a contagem de células somáticas, tudo isso aí está influenciando na produtividade, né? A família adquiriu ainda um alimentador robotizado para os bezerros. Eles consomem até 10 litros de leite por dia e o robô controla a quantidade. Todo o investimento torna a propriedade dos Berkenbrock uma referência quando se fala em tecnologia. O Jair sempre foi, assim, muito participativo, né? Ele sempre participou de cursos, de reuniões, sempre nos recebeu bem aqui na propriedade dele, quando a gente vinha trazer alguma informação, alguma novidade para ele, né? E isso tudo colabora para que ele tenha esse conhecimento, né? E para ter investido nesse porte aí. Esse sistema de ordem robotizada e o compost burn, né? Que é onde elas estão hoje aqui, com certeza ele traz muitos benefícios para a atividade de leite, né? Inclusive em relação à mão de obra, porque a mão de obra hoje é um entrave das propriedades de leite. Então, ele diminui, ele facilita a mão de obra e, consequentemente, para o produtor facilita bastante, né? O robô ajudou muito, acho que melhorou muito a qualidade de vida deles também, né? Então, antes eles tinham muitas horas durante o dia aqui, empenhado aqui na atividade. E hoje que o robô, eles têm um pouquinho mais de tranquilidade, pode cuidar um pouco mais de outras coisas também. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página do Facebook, tá? Para curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça, estamos também no aplicativo, dá para conferir toda a programação da RBA TV e também no nosso portal, rbatv.com.br. Um grande abraço e cuide-se bem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto